Observação, porque o deputado Marcelo Dino fez uma citação da Comissão da Saúde, se o senhor pudesse me permitir apenas uma informação. Ok, deputado. Primeiro dizer que o deputado Marcelo, eu falo sempre Marcelo do seu Dino, mas hoje Marcelo Dino, o deputado Marcelo Dino vem ao longo aí da sua trajetória sempre destacando a questão do Hospital Adão Pereira Nunes. E eu fiz logo no início da nossa sessão uma conversa com, fiz um contato com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde, o secretário está retornando nesse momento de uma audiência numa vara federal, da 13ª Vara Federal, para tratar também de questionamentos relativos à Secretaria de Saúde. E a informação que eu recebi, acho que é a mesma que o deputado Marcelo recebeu, é que realmente o contrato com a organização IABAS vai ser cancelado em razão das inúmeras irregularidades, mas que ainda hoje, até no final da tarde, a Secretaria de Saúde, segundo as informações da chefia de gabinete da Secretaria de Saúde, vai se manifestar a respeito do hospital Adão Pereira Nunes e das decisões para solucionar de forma definitiva esse problema. Quero lembrar que na semana passada foi até um questionamento da deputada Lucinha e também da deputada enfermeira Regiane, no que se referia ao pagamento dos servidores. E a informação que nós tivemos naquela ocasião do secretário de Estado de Saúde é que haveria, e assim foi, uma audiência no Ministério Público em que eles pediriam autorização para pagar com o compromisso de que fossem pagos os servidores que ali atuavam. E hoje, o problema trazido pelo deputado Marcelo Dino é um problema gravíssimo, porque se refere também, entre outras coisas, com a carência de insumos tão indispensáveis na manutenção daquele hospital, sendo certo que aquele hospital não atende apenas ao nosso querido município de Caxias, e eu que sou cria da Penha, tenho lá uma história com Caxias, mas também atende muito também de parte da Baixada Fluminense. Eram só essas considerações para dizer das ações desenvolvidas pela Comissão de Saúde. Muito obrigada, presidente. Deputada, parabéns, senhora, realmente eu não te tenho um exemplo do presidente da Comissão de Saúde.